Oi pessoal, tudo bem? Eu, Cléber Ribeiro, estou de volta aqui à Mira da Mídia e você está no lugar certíssimo. Aproveita e já faz a inscrição aí no meu canal, aperta aí a notificação, deixa o seu like, claro, e agora a gente vai falar sobre o humor federal. Eu estive conversando, gente, com o Rodrigo Capela, aquele cara lá, que é o repórter da Sabrina Sato, que faz parte do Dancing Brasil lá com a Xuxa, e com dois grandes artistas que nós temos aqui também na capital federal, que é o TJ Fernandes, repórter da Record, e o Rafael Galvão. Vamos conferir? Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Funarte, num momento muito maravilhoso, porque eu estou com pessoas, gente, que vocês conhecem aqui em Brasília, que vocês sempre dão risadas juntos, e eu estou aqui com o Rafael Galvão, que vai falar um pouco para a gente dessa noite de espetáculo maravilhoso. É a primeira vez que acontece um espetáculo como esse aqui, não é, Rafael? Aqui na sala da Funarte, no Plínio Marcos. Conta um pouco para a gente da expectativa de hoje, de tudo isso. Olha, a primeira vez que a gente está fazendo na Funarte, é muito legal, porque é um espaço de Brasília, bem conhecido, o show tem tudo para ser muito legal. Eu, TJ Fernandes, Rodrigo Capela, a gente está esperando um público quentíssimo, igual a cidade sempre tem. Essa é a primeira edição? Isso, a primeira edição do Humor Federal, que é um projeto novo, que vai trazer convidados nacionais e dar oportunidade para a galera aqui de Brasília também. Isso é o diferencial e muito legal do projeto. Você está nas redes sociais e quem quiser te seguir, como faz? É o Rafael Galvão, Rafael com FH. É ruim, mas é meu, gente. É Rafael com FH ou Rafael Galvão. Segue lá, estamos juntos. Mira da Mídia, o alvo é você. Claro que o jornalista mais artista de Brasília tinha que inaugurar a primeira edição do Humor Federal. Então, vocês estão vendo essa figura dançante aqui, que foi apresentada à Brasília com uma música maravilhosa, que foi o Melodo DF, já tem a segunda edição. E hoje ele está aqui também para conversar um pouco conosco, nesse ritmo, nessa dança, nesse malemolejo. TJ Fernandes, meu irmão, você está com a camiseta na mão. Você me chamou na hora que eu ia trocar de camisa para o show, mas eu posso dar entrevista e ir trocando, né? Striptease, gente. Então, show, estou muito feliz. Agora eu estou pronto. Pois é, você falou, a música que me tornou conhecido aqui em Brasília realmente foi mesmo. De lá para cá aconteceram muitas coisas. Estou na TV, geralmente, tenho o meu show solo, estou começando a preparar o segundo show solo e achei sensacional a iniciativa de fazer esse evento de stand-up aqui na Funarte, área central, que está carente de teatro em Brasília. Aliás, Brasília inteira é carente de teatro. Tinha esse teatro aqui, mas nunca tinha sido usado para isso. Então, foi uma ideia excelente da produção de todo mundo, da Vanessa. Achei muito bacana e estou feliz de estar apresentando com dois amigos, o Rafael e o Capela também, grande amigo meu, já dormi lá em casa muito já, bêbado. Enfim, poupe dos detalhes sórdidos. As paródias estão aí, todo mundo assistindo, todo mundo curtindo, você sempre ali para cima, botando todo mundo para gargalhar. Muita coisa em vista? Legal, fico feliz com o comentário. Cara, muita coisa em vista. Eu não paro de trabalhar, eu acho que o segredo do sucesso é você não parar de trabalhar nunca, jamais. Então, a minha cabeça é o tempo todo funcionando para fazer uma coisa nova, e eu faço muitas paródias, faço vídeos diferentes. E se o vídeo não tem acesso a que o vídeo não deu certo, desanimar, eu vou e penso para o próximo. E se eu gostei do resultado, para mim está bom. Eu sempre fico pensando vídeos diferentes para fazer. Quero usar muito o YouTube esse ano, mais do que já usei. Estou na TV Firme e Forte, quero estrear meu solo novo. Falta tempo para tudo o que eu quero fazer. Se vai ser tudo bom, isso só o tempo dirá. Então, vamos aguardar aí pela frente. A gente sabe que vai dar muita gargalhada com ele. Mira da Mídia, o alvo é você, é você. Você já sabe com quem o Rodrigo Capela anda. Posso mudar mais? A louça não quebrou. Rodrigo, o Brasil te acompanha, velho. Te vê ali no Dança em Brasil, na Sabrina Sato. E hoje você está em Brasília, meu irmão. Você acredita? Você acredita? Querido emplacar esse bordão, você acha que vai rolar? Vai pegar. Como é que é? Você acredita? Você acredita, Clebinho? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Estava querendo rolar uma invasão de quarto ali do TJ, do Rafael. Meu irmão, ele quase entrou nos detalhes sólidos aqui. Eu falei, tu me conta depois. Não pode falar agora, não, que muita gente do público infantil assiste esse negócio, meu irmão. Não, pode falar aí. O público infantil não invade o quarto dos outros também? Fabricar de cobra-cega? Tipo isso. Não era cobra-cega, era cabra-cega, eu confundi os outros bichos. Você entendeu? Cabra-cega. Faz muito sentido. Cobra-cega, que a cobra fica cega e a cabra que paga o pato. Fala. Estou brincando. O que é isso? Relaxa. Chegou. Chegou. Estou tentando, né, gente? Quem me acompanha na rede social sabe que eu estou malhando, hein, Vã? Bom, depois a gente fala sobre isso. Tu chegou aqui em Brasília, está aqui no teatro, aqui na Funarte. Hoje está chovendo e você está sempre aqui em Brasília, não é isso? Eu estou sempre aqui em Brasília. Menos do que eu gostaria, mas o suficiente para dormir na casa do TJ. O TJ vem me falando que eu dormi na casa dele e eu estava bêbado. É mentira. Eu nem bebo, entendeu? Eu quero deixar bem claro isso aí. O TJ vive falando que eu dormi na minha casa. Ou ficou lá bêbado. Não, nunca estive bêbado. Eu sempre falo que eu estou bêbado para ver se ele invade o quarto de noite, mas nunca consegui. Então, fica a dica aí, TJ. Na mira... Como é que é? Mira da mídia. Na mira da... Ô, moleque, sai daqui. Fica aí, TJ, para a câmera. Eu estou aqui, velho. Pode ir. Você vai assistir isso depois. Então, eu sempre gosto de estar em Brasília. O povo brasiliense é muito receptivo e, mesmo com a chuva, tenho certeza que, nossa, vai ficar todo mundo molhadinho. Ui. Por causa da chuva, amor. Sim, claro. O Humor Federal é um projeto que promete aqui em Brasília, onde vai trazer pessoas da cidade e pessoas de fora para poder dar um recheio aí, uma sustância, que é o caso dele estar aqui hoje. Todo mundo aqui conhece o trabalho desses três gigantes, dessas três feras que aqui estão. Você tem um trabalho maravilhoso na televisão, também tem um tempo de estrada. Resume, fala um pouco também aí da tua passagem ali no Dança em Brasil e do programa da Sabina Sato. Cara, o Dança em Brasil é uma mó doideira que eu já participei, já fiz até Fazenda e o Dança em Brasil é uma mó doideira. A gente ensaia igual uns malucos, estou com dor até na orelha. Eu descobri que eu tenho pâncreas, porque doeu agora o pâncreas, nem sabia onde ficava o pâncreas. Tem órgão que você está descobrindo agora. Tem coisa que eu estou descobrindo agora. Às vezes tem o dor aqui, olha. Doeu? Então, imagina a gente. Mas, em compensação, a gente é compensado pela presença de Xuxa Meneghel. Eu era baixinho da Xuxa, agora estou na mesma altura e mesmo assim sofrendo. E aí, ainda tem Sabrina Sato, que é minha patroinha, que é delícia de viver. Que pernas, hein? Que pernas. Não fala isso. Desculpa, gente, não era para falar isso. É, melhor cortar. Que olhos orientais. É, olhos orientais. Porque a perna dela é meio torneada e grossa assim, né? E aí, se a gente ficar falando isso, sei lá, viu? É loucura. Vamos relevar isso. É, vamos relevar. Eu acho a Sabrina gostosa, mas não pode pôr isso não, hein? A gente corta na edição. Mentira. Sabrina, te amo. Xuxa, te amo. São duas patroinhas. Quem não queria ser empregadinho das duas, hein? Está bem, velho. Eu estou empregadinho da Xuxa e da Sabrina. E eu sou... Estou lá no dance. Me acompanha. Você está me acompanhando? Eu te acompanho sempre. Eu te acompanho sempre. Cara, você é um cara que, além de fazer palhaçada fora, você também faz muita palhaçada lá. É muito legal que ele respondeu aleatório, porque cabe em qualquer semana. Obrigado. Vamos assistir o show? Vamos assistir o show. Vai começar. Você vai acompanhar essa maravilhosa reportagem na Mira da Mídia. E agora tem coisa para a gente ver ali, né? É, na Mira da Mídia... Porque o alvo é... Você. É nós. Quase, gente. Você passou coisa? Passei óleo de coco, para ficar com gosto de óleo. Tchau, gente. Fomos. Estou indo.